Música Irmãos e irmãs, queridos amigos, estamos chegando ao final do ano. Síntese, gratidão e esperança. São três palavras que marcam o final do ano. O tempo, com a sua contagem cronológica, com suas estações na natureza, com seu ritmo litúrgico na vida de fé ou com suas vivências pessoais significativas, sempre é humano. O tempo é humano. Somos nós que oferecemos a ele a importância, a intensidade, o significado ou não. Ele pode ser somente um suceder de dias ou então um kairós, um tempo oportuno, um momento pleno da graça de Deus. Fim de ano é tempo de síntese. Humanamente, o tempo vivido foi a oportunidade que Deus nos proporcionou para nós construirmos a nossa história pessoal, familiar, social. Quando se conclui um período, um ano, costumamos fazer o exercício da síntese. A memória viva dos fatos, das pessoas, do que fizemos ou deixamos de fazer, deixaram marcas em nós. Construímos relações que podem ter sido de fraternidade, de acolhida e respeito. Ou talvez não. A capacidade de fazer síntese nos permite tomar a vida nas mãos, reconhecer os erros, decidir-se a perdoar, alegrar-se com o bem vivido. O momento da síntese, da avaliação, é propício também para unificar a existência, recolhendo os fragmentos que tenham talvez fugido de nosso projeto de vida. Sempre é possível. É também a oportunidade para afirmar convicções, para projetar o que permaneceu de bom. Lembremos, só o amor permanece. Tudo mais passa. Fim de ano também é tempo de gratidão. Para um cristão, o tempo é permeado pela presença iluminadora de Cristo, luz do mundo. Tudo tem a ver com Ele, pois, como nos disse Paulo, nele nos movemos, existimos e somos. A presença de Deus, que perpassa todos os momentos, atinge o modo como vemos e inserimos as pessoas em nossa vida. A gratidão vai a Deus, em primeiro lugar, mas ela inclui e deve se expressar nas pessoas com as quais convivemos, atuamos, trabalhamos. A gratidão renova a certeza de nossa contingência. Em tudo que somos, dependemos dos outros, dependemos de Deus. A nossa vida vem dele, de nossos familiares, a acolhida, o cuidado e a educação, dos que convivem e atuam conosco, a construção de projetos comuns. Na sociedade humana, a teia que nos liga faz com que cada ação, cada projeto tenha a ver com toda a humanidade. É tempo de dizer muito obrigado. Não custa sermos gratos. Fim de ano também é tempo de esperança. Não obstante as dores e dificuldades vividas, a passagem da página do ano permite que continuemos a sonhar, a esperar. Ainda vivendo o tempo do Natal, fomos recordados que caminhamos sempre na companhia do Emmanuel, do Deus conosco. A fé cristã nos faz olhar para a frente, para o futuro. Ela é marcada pela promessa de Deus, que é fiel. O mundo e a história estão nas mãos de Deus. Nossa segurança é a confiança em Deus. Verdadeiramente, mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem que já passou e como as poucas horas das primeiras vigílias da noite, diz o salmista. Memória agradecida pelo ano passado. Esperança renovada para o ano de 2019. Na fé, nós dizemos sempre, tudo é graça. Um abençoado, muito abençoado, início de ano de 2019. A todos vocês, queridos amigos, Deus vos abençoe.